A TV Univale apresenta uma série de programas sobre os cursos do vestibular de verão 2017. E nesse programa de agora a gente vai falar um pouco sobre o curso de psicologia, sem dúvida um dos sucessos da Universidade Vale do Rio Doce. E para isso eu recebo aqui a professora Tandressa Cristina de Oliveira. Seja bem-vinda, viu professora? Obrigada. Temos também a aluna, a Nanda Moraes, e também a egressa do curso de psicologia, a Líbia Monteiro. Sejam também bem-vindas ao nosso programa, tá ok? Mas a gente começa esse bate-papo aqui pela professora Tandressa. Professora, quando a gente fala em curso de psicologia da Univale, eu imagino uma estrutura fantástica, né? Tem que não falta laboratório, é prática no dia a dia. Mas conta pra gente mais detalhes a respeito disso. Bom, nós somos privilegiados mesmo. A nossa instituição conta com uma estrutura muito bacana para a realização do curso. A gente tem uma estrutura de laboratórios, né? Que nos acompanham com o decorrer do curso. A evolução do aluno vai permitindo que ele venha acessando esses laboratórios, alcançando estágios, né? Intervenções que são feitas no espaço da universidade e extra-muro, de acordo com a especialidade, com a formação, com a área de interesse. A gente tem uma formação generalista, mas abarca aí diversos campos que hoje a gente tem no curso de psicologia, né? Como um fator importantíssimo para o diferencial dele no mercado. Quando a gente fala, né? Conversa com o público em geral, às vezes vem essa dúvida, né? Como assim um curso generalista? Significa o que na prática? Bom, o curso, ele é curso de formação em psicólogo, ou seja, em psicologia. Então, o aluno habilitado pela universidade, ele vai poder trabalhar em diversos campos. Ele vai atuar na área clínica, que é o que, né, coloquialmente a gente conhece aí pela intervenção da psicologia. Mas ele também trabalha em empresas, em hospitais, em instituições, né? Então, nós temos uma área muito abrangente de atuação desse aluno. E agora, a gente tem um diferencial muito importante, que é a licenciatura em psicologia. Ou seja, o aluno formado somente na Univale, ele tem a possibilidade de, paralelo ao seu curso, também sair licenciado em psicologia, se esse for o interesse. Isso significa dizer que ele pode dar aulas para o ensino médio, né? Para diversos cursos técnicos que hoje, né, abrangem e trabalham com a área de psicologia. Então, é uma formação diferenciada para o aluno. E na região tem feito, né, uma significativa inserção desse aluno no mercado. Inclusive, a nossa aluna, a Nanda, ela está fazendo a licenciatura. Juntamente com outro aluno, vai ser a primeira que vai ser inserida no mercado na região. Ou seja, se o mercado já é vasto para esse profissional, fica ainda mais com essa condição de licenciatura. É, nós procuramos sempre estar atento à legislação e atender à necessidade do mercado. Então, em decorrência dessa necessidade, a gente também está atendendo aos pré-requisitos e formando, né, mais uma condição de trabalho aí para o aluno, mais um campo para ele explorar. Como é que é o perfil do profissional que busca o curso de psicologia? Olha, o perfil do profissional que busca o curso de psicologia, por ser uma área, né, muito expansiva, hoje em dia a gente sabe que em todas as profissões há necessidade, né, da interação, dessa questão da relação humana. Então, geralmente a gente tem profissionais que têm um interesse muito grande por essa interação humana, né, por assuntos que lidam com o sujeito, com suas necessidades, né, e também com os grupos, com as empresas, com a política. Então, a interface é muito grande. Então, a gente tem um perfil de aluno bem variado, mas todos com esse interesse na questão da relação humana, da interação social, né, das questões individuais, das necessidades, das angústias, das alegrias. Então, assim, é um perfil bem variado. É um curso completo, né? Com certeza. No fim das contas, você aborda várias questões, né, aliás, muitas doenças modernas, né, inclusive, que... Isso. Se a gente for observar, né, a necessidade do psicólogo hoje, ele é gritante em várias instâncias da sociedade, da formação, do trabalho, na empresa, na escola. Então, isso permite, né, um perfil bem diversificado de interesse do aluno, né, que vai buscar e vai lutar por essa área. Então, aqui a gente procura privilegiar essa formação, que a gente consiga habilitá-lo para que ele possa preencher esses espaços e seguir a área de interesse posteriormente. Muito bem, professora. Vou trazer para a nossa roda de conversa. Quem chega na Ananda, eu quero conversar com a Líbia, porque a Líbia passou por toda essa etapa, todo esse aprendizado, né, aqui na universidade e está no mercado de trabalho, né, Líbia? Hoje está na condição de egressa e também de profissional da psicologia, né? Como é que foi a recepção do mercado assim que você saiu da universidade? Olha, eu tive, primeiro que eu tive uma formação muito rica, eu tive oportunidade de participar em atividades de extensão, de pesquisa, além das aulas, né? E com essa oportunidade eu fui formando ao longo do curso o interesse em inserir na prática docente. E foi aí que eu busquei o mestrado, logo após o curso. Aí eu me mudei para o Espírito Santo para poder fazer o curso de mestrado em psicologia institucional. Passei mais ou menos um ano lá fazendo isso e retornei, já com esse diferencial no currículo. Já com o mestrado embaixo do braço. Então tem toda uma trajetória, todo um caminho que já vinha, como a Tandrécia disse, a gente tem ao longo do curso a oportunidade de desenvolver em várias áreas. E foi essa área específica em que eu me desenvolvi, a área acadêmica. E retornei, ingressei no mercado atuando como psicóloga clínica e já fui buscando em universidades uma colocação como docente. E foi aí que eu retornei à nossa casa. Hoje então está na... foi aluna da universidade e hoje é professora aqui na universidade. Isso, era um desejo que eu já alimentava, assim, desde que eu era aluna, estava muito próxima dos meus professores, aquela troca constante, fazendo pesquisa. A gente vencia amplamente isso, né? Desfruta dessa estrutura, mas de outra forma. Isso. E você formou quando? Formei em 2013. E aí fiz o mestrado em 2014, retornei à Valadares em 2015. Já atuando como psicóloga clínica. Então tive essa... Esse privilégio, né? De trabalhar aqui na universidade. A Ananda passou pelas suas mãos ou não? Ah, sim. Eu conheço a Ananda da época da monitoria. A gente tem essa oportunidade também. De se colocar um pouquinho no lugar do docente, exercendo a atividade de monitoria. Que são disciplinas que necessitam, de repente, de um apoio para poder acompanhar os alunos em momento extra-classe. Sim. E eu desempenhei essa monitoria. Hoje a Ananda é monitora da disciplina que eu era monitora antes. Então você hoje está seguindo os mesmos passos, então, né? Isso. A Ananda está na iminência de formar, né? Forma agora no final do ano, né, Ananda? Isso. Já está desfrutando dos momentos pré-formatura, né? Com certeza. A Lívia está falando um pouquinho que eu segui. Eu segui um pouco os passos dela, né? Depois que ela saiu da monitoria, eu ingressei. E também a gente participou do mesmo grupo de pesquisa também, né? Saúde, indivíduos e sociedade, que é um grupo que tem a psicologia inserida nos diversos assuntos que a universidade procura pesquisar e conhecer. Então, eu acho que destaco aí, nesse tempo, hoje no décimo período, a participação na iniciação científica, que eu acho que foi bem bacana, né? Porque abre um leque de oportunidades. Esse ano mesmo eu fui para a Foz do Iguaçu apresentar um trabalho relativo à pesquisa minha, né? Que falava da percepção em saúde, contextualizada com a análise do comportamento. E é muito gratificante colher os frutos, né? Desse tempo. Já projeta alguma coisa no mercado, de repente nessa área acadêmica também? Está pensando o quê? É, são algumas expectativas também na área acadêmica. Como a Tandressa falou, faço licenciatura, né? Então, pretendo estar aí ingressando como professora no ensino médio, técnico. Quem sabe um dia fazer um mestrado também, como a Líbia. Mas hoje, eu estou atuando na área organizacional, com estágio extracurricular e de consultoria. Então, eu pretendo ter uma visão também para continuar nesse caminho aí da área organizacional. A gente falou tanto de laboratório e trazendo, vamos humanizar um pouquinho mais esse debate, né? Porque você citou a Líbia como referência, a própria Tandressa. O corpo de professores também é muito capacitado, né? Dentro do curso, em termos de aprendizado, em termos de referência no mercado. Como é que você enxerga as pessoas que hoje estão conduzindo o curso? Eu acho que existe um grande diferencial, porque, por exemplo, hoje a universidade oferece, através de vários professores com especializações, por exemplo, psicologia jurídica. Eu participei de estágios dentro da penitenciária, né? Na questão também dos adolescentes do centro socioeducativo. E eu acho que para isso a gente precisa ter professores capacitados para nos orientar nesse campo. Então, eu acredito que, por ter esses professores, a gente conseguiu esses convênios com esses locais. E é um diferencial do profissional que sai aqui da Univale. Como aluna, né? De 0 a 10, qual nota você dá para o curso de... Com certeza 10. Eu falo que eu, graças a Deus, consegui aproveitar todas as oportunidades que foram oferecidas. Com a Tandressa mesmo, eu fiz extensão no polo de assistência odontológica. A universidade tem muitos espaços para a gente ingressar. Vale você conseguir e ter, assim, a paciência e ter... Quem não quiser ficar parado... Consegue, com certeza. Muito bem. Professor Tandressa, quem tiver interesse no curso de psicologia, pode vir tomar um café? Tem algum telefone de contato? Ah, sim. Tem, né? Nós temos aí um dos laboratórios, que é a clínica. E, inclusive, a coordenação está instalada lá. Ele pode ligar para 3279-4939 e entrar em contato, né? Pode marcar, agendar com a gente um espaço para conhecer, né? Alguns professores que estiverem na casa, conhecer os laboratórios, entender um pouquinho do que é o curso. A gente está sempre à disposição. E tem também no site na Univale, fale com o coordenador, você entra, né? Procura o curso, já tem um e-mail direto para falar com o coordenador, pode deixar agendado. Então, a gente está sempre à disposição. Tá certo. Muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sucesso. Vestibular de Verão 2017 é aqui, na TV Univale. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto